O ex-ditador guatemalteco Efraim Rios Monte se tornou o primeiro líder latino-americano e um dos poucos no mundo a ser condenado por genocídio. O histórico julgamento do antigo líder chegou ao fim nesta sexta-feira. O general Rios foi condenado a 50 anos de prisão por genocídio e mais 30 anos por outros crimes contra a humanidade. O ex-ditador foi considerado culpado pelas mortes de 1.700 índios no departamento de Kishi. Os massacres foram cometidos pelo exército durante seu regime entre 1982 e 1983. Já seu ex-chefe de inteligência militar, José Maurício Rodrigues, foi absolvido das mesmas acusações. Rios reagiu ao veredito afirmando que o julgamento foi um show político internacional que vai afetar a alma do povo da Guatemala. O governo do ex-ditador foi mais sangrento da guerra civil que castigou o país de 1960 a 1996 e que deixou mais de 200 mil vítimas, entre mortos e desaparecidos, segundo a ONU. O genocídio é o crime mais grave reconhecido pelo direito internacional, mas ainda assim um dos mais difíceis de ser provado.